Porque eu preciso muito saiba... O que é isso? Você sabe que a minha prima é prioridade? Ela precisa se alimentar, ela precisa se recuperar. Sim, amor, mas eu tô trabalhando e eu não posso chegar atrasada no trabalho. Agora sim. Esse é o seu verdadeiro nome. Oi. Amor? Oi, amor. Tudo bom? Uma surpresa, essa aqui é a minha prima. Oi, amor. Tá? Ela, o que acontece? Eu sou o único parente mais próximo que ela tem pra poder cuidar dela. Ela sofreu uma séria, um derrame e ela ficou assim nessas condições. Então, temporalmente, ela vai ficar com a gente, tá? Tá bom, amor. Pra dar todo o apoio o suporte possível. Qual o nome dela? Eliane. Oi, Eliane. Nas suas condições, né? Quero que vocês se sentam o mais à vontade possível aqui na nossa casa, tá? Eu vou começar a cuidar dela, tá, amor? Acho que ela precisa se alimentar. Ela tá o dia todo na rua, fazendo exames, pra baixo e pra cima. Amor, desculpa, meu bem, mas eu não vou poder ajudar agora. Não, tem problema. Eu tô indo trabalhar. Sim, sim, claro. Bom trabalho, tá? Vou só terminar aqui meu café, porque eu tô indo. Eu já tava de saída, Eliane. Desculpa, tá? Fica à vontade, tá? Amor, fica à vontade, tá, meu bem? Beijo. Vai com Deus. Puxo. O fardo não veio embora, hein? Ai, não, 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 não. É uma coisa que você tem lá, que a gente não achou de luck. Tá, fica... 換o. É? É? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora sim. Esse é o seu verdadeiro nome Agora com isso eu vou conseguir investigar E saber exatamente quem você é Porque o mundo ordinário eu sei que é Mas o sinal vai ficar assim Vou descobrir exatamente quem você é Tá se arrumando, né? Ah, é muito difícil, né? Nesse seu estado Pode deixar que eu faço pra você Vai ficar bonita, né? Arrumada Estão tocando a campainha Vou lá embaixo, beguinha Oi, boa tarde Você não tem que ficar com vontade Tá bom? Achei que a gente ia ficar aqui sozinha Tenho, relaxa Tenho, relaxa Relaxa, você tem que tomar água Relaxa, você tem que tomar água Você quer alguma coisa? Uma água, um bico aqui? Não, não, tá bom Tenho vontade Tá bom, tá? Mas o que é que é isso, hein? Ah, você revelou agora a doente Quem tem problemas Que não pode levantar na cadeira de rodas O que é que você quer com o meu namorado? Você não encosta em mim, tá? Não encosta em mim O que é que você quer com o seu namorado? Eu te pergunto O que é que você quer com o meu marido? Amor, o que é isso? Que você trouxe alguém pra dentro da nossa casa? Ah, olha só Já tem muito tempo Desde que você trouxe a sua suposta prima Pra dentro da nossa casa Que eu venho observando Eu descobri exatamente qual o seu nome Descobri exatamente quem é você Você achava mesmo, amor Que eu não iria atrás Pra averiguar quem era ela Não, não tem dessa A gente pode explicar não Sabe por quê? Porque eu já resolvi tudo Já tá tudo resolvido, tá bom? Olha só Pode ficar quieta aí Não, não encosta em mim Só um minuto Que tá chegando outra pessoa aqui O meu advogado tá chegando E ele já tá com todos os papéis do divórcio Pra resolver nossa situação E você vai ter exatamente, sabe o quê? Uma hora pra sair de dentro da nossa casa Não precisa explicar Não, não Não precisa ficar de joelhos Não fique de joelhos Não, não faz isso Fale com essa palhaçada Você arruma o circo todo Você tá achando que é o quê? Levanta Vai 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 Você é ridículo Começa a aproveitar o tempo que você tem Por favor, não vai embora Começa a aproveitar o tempo que você tem Uma hora e arruma todas as suas coisas Vai embora da minha casa Você não tem nada Você tá esperando receber dinheiro Você vai embora Ficar sem lugar pra morar Sem dinheiro, sem nada Some daqui agora Não Meu advogado tá chegando Não encosta em mim Só um minuto Que meu advogado tá chegando Vou abrir a porta pra ele Pode entrar, por favor Alô, vamos começar Não encosta em mim Esse é o meu advogado Ficar no bolso e conversa com ele Eu tô Eu não vou assinar nada Vai assinar sim Vai assinar sim Muito obrigada, doutor Olha Vamos conversar, me perdoa Por favor Não foge em mim Eu já te falei quantas vezes Que eu preciso Que você vá embora Eu não admito nada disso Que você tá fazendo Me perdoa, por favor Me perdoa Vou conversar, me perdoa Não tem conversa Me perdoa, por favor Não tem conversa Para com isso Olha só Eu já te falei Você arruma as suas coisas E vai embora da minha casa Vai Como eu Como eu Olha só E você Sabe o que eu quero? Eu desejo que Deus não te castigue Porque você não tem noção, garoto O que você fez Se passar por uma pessoa Com uma enfermidade Nesse grau De ficar na cadeira de rodas Isso Isso é um pecado Sai da minha casa Não me aperta Não me aperta Você tá incomodando Me apertando Pai, pai Pai E você? Me procure nunca mais A gente não tem mais nada Não Me perdoa, tá? Muito obrigado Obrigada Me perdoa, amor Me perdoa Você arma esse circo todo E depois fica aí de gracinha Você é um babaca mesmo, né? Vai embora Lembre-se que traindo parceiro Você trai a si mesmo E existem coisas que não tem perdão